Música 900 milhões de metros cúbicos de água. Essa é a capacidade total do açude Paulo Sarazate, o conhecido açude Araras, situado no município de Vajota, no estado do Ceará, que hoje, em janeiro de 2017, encontra-se somente com 4,5% de sua capacidade total, já atingindo o nível morto para suas águas. Música Música E nós trazemos para você as imagens no VT, o Araras que você nunca viu, pelas lentes da AVA Aeroimagem. Confira conosco. Música 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 Música